Tô filmando Fica sossegado bichinho Vai pro YouTube Ele vai pro YouTube Peraí que mansinha rapaz Isso aqui é filmo também que é isso Ih caramba Vou pegar ele pelo rabo Vamos pegar ele pelo rabo Vamos levar ele Não, deixa ele Nunca tinha visto ele furar na hora Ele tá coado Deu uma chance lá pra levar com ele Ih o sucesso aqui ele leva Hoje valeu a pena Ah bicho bonito Como que ele respira isso aí Pega ele pra o teu rabo Olha quem que tira Quem que tira Pode tirar Pode tirar Quem que tira rapaz Não tira Não, deixa ele Deixa ele Deixa ele Não pega mais não Deixa ele Deixa ele Vê com que cavuca Filma eu pegando pro tatu Paulo Filma aí Filma aí Filma aí Pega firme Pega firme e puxa Já tem medo do tatu rapaz Pega aí Pega firme Essa mão no ponto de dedo Agora sim Ih, quero ver ele tirar Quero ver ele tirar Não, não Ele coisa as coisas pra soltar Ele machuca ele Tá bom, vamos embora Filma aí Tá filmando Tá filmando Tô Aê Vai ter uma foto aí Olha como que cavuca Véi Olha ele Tá lá no fundo já Só vai ver Só vai ver Valeu a pena Olha Filma aí Paulo Nossa Rapaz Ele vai pro YouTube Tranquilo Rapaz Eu vou tirar uma foto Também Ainda bem que você viu Que coisa Que coisa Pai Ai Tem nem quem tira ele Ele não 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 tira ele Aí Isso serve bem aqui Então Já vou Vou tirar uma boa A minha foto Caramba Nessas três minutos É bom Tchau Tchau